Ó, 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 é agora esse final de semana, gente! Prêmio especial 600 mil, é quem é que dá um prêmio com esse, né? Só o Vida Cap da Banca Takaki! Gente, o Vida Cap ajuda o Boldrini, gente. Você sabe que o Boldrini é um projeto maravilhoso, um projeto maravilhoso que é o Boldrini. Então você compra a sua cartela, você vai estar ajudando diretamente o Boldrini, tá bom? Olha só que bacana! Vamos falar do Vida Cap, que você sabe, a Banca Takaki, vai um pouquinho pra cá, isso, um pouquinho pra cá, pegar ali. 600 mil reais é o prêmio especial. Primeiro sorteio 10 mil, segundo sorteio 20 mil, terceiro sorteio 30 mil reais. Gente, além de 70 giros da sorte, 2 mil reais. Você vai pagar apenas 20 reais e vai concorrer a todos esses prêmios. Ó, a Banca Takaki já separou pra nós aqui duas cartelas. São os dois primeiros... Ó, vou fazer pelo telefone hoje que eu quero botar fogo aqui, o Lucas vai atender. 25, 34, 1, 2, 3, 4, primeira ligação, segunda ligação, beleza? Primeira e segunda ligação vai ganhar a cartela do Vida Cap. Valendo, 25, 34, 1, 2, 3, 4. Pelo telefone. Hoje é pelo telefone. 25, 34, 1, 2, 3, 4. Ligou, ganhou. Segunda ligação, ligou, ganhou. Já tem gente ligando, tem gente na linha. Mais uma cartela, são duas cartelas. Só pelo telefone, Maria. Telefone fixo. Só pelo telefone fixo. Esse aqui, ó. 25, 34, 1, 2, 3, 4. Hoje eu vou fazer diferente. É pelo telefone. Dá chance pra pessoa que tá do outro lado da linha. Olha lá, primeira ligação já caiu, tá com, já atendeu a primeira ligação, vamos pra segunda ligação, beleza? Vamos falar dos prêmios, Brunão? Bora mostrar os ganhadores da semana passada. Banca da CAC, resultado do Vida Cap, 5 do 11. O décimo sexto foi a Creuza, de Santa Bárbara do Oeste, comprou aqui, viu? O Edson, de Rio das Pedras, também comprou na Banca da CAC. O Ricardo, de Piracicaba, ganhou. Simone ganhou, tudo de Piracicaba. André, também de Piracicaba. Paloma, também de Piracicaba. Parabéns a 1, 2, 3, 4, 5, 6 ganhadores. No telefone. Alô, boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite, quem tá falando? Luiz Carlos Munhoz. Luiz Carlos Munhoz. Você fala de qual bairro, meu amigo? Nova América. Nova América. Sua carteira tá aqui em mãos. A Ana vai pegar seu número. Você vai concorrer ao prêmio especial de R$ 600 mil. Boa sorte pra você, que você possa ter um Natal aí com R$ 600 mil no bolso. Valeu, meu amigo. Um abraço, boa sorte. Obrigado, um abraço a todos. Valeu, meu amigo. Pelo telefone 2534234. Pelo telefone. Tá aqui, ó. Pelo telefone 2534234. Lucas, põe o telefone. Pelo telefone 25341234. Ligou, ganhou mais uma cartela. Fala aí, Maria. Pois não? Boa, olha só. Não adianta ligar hoje aqui pelo WhatsApp, não, tá, gente? Hoje o Neto quis fazer diferente. É pelo telefone. É nesse fixo aqui, tá? Liga no fixo. Boas imagens dos ganhadores aí. Deixa eu ver. 25341234. Olha lá o ganhador. Aê, meu amigo. Que beleza, hein? Olha só. Olha aí. Mais um ganhador. Olha o Edson aí também. Paloma. Boa, Paloma. Muito bom. Tem gente na linha. Alô, boa noite. Boa noite. Quem tá falando? É a Silvia. Oi, Silvia. Você fala de qual bairro em Piracicaba? Do Jardim Brasília. Jardim Brasília. Silvia, sua cartela tá aqui, ó. Ó que beleza. Você quer? Obrigada, Neto. Minha amiga, me fala uma coisa. O que você vai fazer com 600 mil reais, caso você ganhe? Olha, uma boa viagem, viu? Uhul. Que beleza. Uma ótima viagem. Merece. Você merece. Fica na linha. A Ana vai falar com você. Boa sorte. Que você possa sair com 600 mil reais, né? Põe o Marcão pra nós aí. Põe o Marcão pra nós que ele vai falar com a gente. Fala, Marcão. Boa noite, amigos da Banca Takaki e clientes. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Ontem foi a explosão de prêmios da banca. São seis dias da sorte pra todos vocês da nossa região. E o seu Takaki tá ficando doido. Ele mandou uma mensagem hoje pra mim que essa semana ele vai fazer o quê? Um diferencial. Comprando três cartelinhas do VidaCap, vai preencher o cupom e concorrer a 500 reais no sábado à noite. Que você vai poder acompanhar à noite pelo Facebook, Instagram e depois pelo status da banca que a gente vai postar. Então você comprou três cartelinhas, concorrer a 500 reais pela Banca Takaki pra você fazer seu churrasquinho no feriado do dia 15. Banca Takaki, aqui você tem sorte. Valeu, Marcão. Banca Takaki, aqui você tem sorte. Tá aí pra você, ó. A unha da sorte voltou. Sorteio valendo somente para essa semana na compra de três VidaCap. Um, dois, três. Você ganha um cupom para concorrer a 500 reais. Sorteio dia 11 do 11 de 2023. Endereço da Banca Takaki pra você ir lá e comprar. Rua do Rosário, 2675, na Paulista. Compra pelo WhatsApp também, 98442-2568. Os outros endereços da Banca Takaki. Ponto de venda, sábado, no supermercado Avenida, na Avenida São Paulo, em frente ao Terminal. Você compra também um ponto de venda na Saldanha Marinho. Banca Takaki, em frente ao Fórum. Na cidade também de Rio das Pedras, já vou falar. Hortifruti Jaraguá, antigo varejão do Tatão, ponto de venda. E olha só que legal, pra você concorrer e ganhar pelo PicPay. Também você apontou a câmera, você concorre pelo PicPay. Pra você tirar a sua cartela, tá bom? Banca Takaki, aqui você tem sorte! Música 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 Obrigado.